Nos espetáculos há uma figura que organiza tudo no palco, chama-se o Contra-Regra. Aqui fazemos uma coisa diferente, conversamos para desorganizar preconceitos e organizar ideias. Este é o podcast Contra-Regra, eu sou a Catarina Martins e hoje tenho comigo a maior judoca de sempre de Portugal, a Telma Monteiro, seis vezes campeã da Europa, sempre no top 3 mundial, já foi a cinco Jogos Olímpicos, está-se a preparar para uma sexta participação nos Jogos Olímpicos, teve uma lesão, está a recuperar e tem um percurso extraordinário de decisões que são tomadas e um percurso solidário no judo e no desporto, que também é pouco habitual. Obrigada, Telma, por aceitares conversar comigo. Nós há bocadinho estávamos a conversar, uma das coisas que nos faz pensar, nós no Bloco de Jogos temos muita preocupação sempre porque vemos que a alta competição é muito difícil de lá chegar, ou seja, o desporto é um caminho muito difícil porque há poucas estruturas em Portugal, o que quer dizer que quem começa tem pouco onde recorrer e acaba por ficar caro, verdadeiramente caro. Sim. E tu começaste a fazer judo com 14 anos, que dizias há pouco que cresceste num bairro social. Sim. Seguramente não tinhas propriamente uma disponibilidade financeira extraordinária para te apoiar neste percurso, como é que isto foi possível? Ou seja, como é que as coisas aconteceram? Bom, eu comecei a fazer judo no bairro do Monte da Caparica e nesse bairro havia um género que agora nós chamamos de um projeto social em que o Centro para o Criado do Cristo Rei pagava a um professor para dar judo e então foi a partir desse projeto que eu agora interpreto como um projeto social, agora há muitos, acho que há muito mais oportunidades e foi a partir daí que eu comecei a fazer judo por incentivo da minha irmã. Ela já fazia judo, já tinha experimentado, mas tinha saído e na verdade ela fazia muitos estágios com as minhas amigas, com as amigas dela que eram mais velhas e eu ficava em casa e então a minha motivação quando comecei a fazer judo era mesmo poder sair mais, sair daquela realidade só do meu bairro e estar com elas e poder viajar, que foi essa a minha principal motivação e foi a partir dessa oportunidade que eu consegui fazer judo. Na altura eu penso que ou não pagávamos ou a mensalidade era uma coisa mesmo irrisória, era 2,50 ou qualquer coisa assim e então foi a única forma de eu conseguir fazer judo porque eu lembro que o cinto que eu tinha, os cintos eram tudo emprestados, alguém já tinha, os fatos também, alguém me deu o primeiro, depois a minha mãe fez um esforço e comprou-me um fato, portanto se não fosse através desse projeto e hoje em dia há mais projetos, na altura toda a gente, praticamente toda a gente para fazer judo tinha que pagar, era mais nos colégios privados e então para mim tinha sido impossível. Achas que agora é mais fácil começar-se mesmo sem estar nos tais colégios privados ou nos sítios? É muito mais fácil porque entretanto, infelizmente, porque entretanto surgiram mais projetos sociais, nos surgiu-se mais, acho que também se percebeu a qualidade que há nessas crianças que querem uma oportunidade para fazer algo diferente e ou também por mais solidariedade, mas há mais projetos sociais e então há mais oportunidades de terem contacto não só com o judo mas com outras modalidades, naquela altura para mim teria sido impossível, de outra forma não havia, não me lembro, eu considero que nós fomos, não quero estar a ser injusta, dirá que não seja verdade, mas acho que devemos ter sido inconscientemente o primeiro projeto social, um dos primeiros projetos sociais no judo, esse, do Centro para o Criado do Cristo Rei, acho que alguém fez isso sem querer, mas ficou bem. Mas teve grandes, mas teve grandes, e depois quando, ou seja, quando percebes que podes dedicar-te mesmo ao judo, como é que se faz esse passo? Quer dizer, não vives de medalhas, tens de pagar contas todos os meses, esse passo é fácil de dar e para quantas pessoas? Não, não é assim, eu sabia que se fosse campeã nacional que eu gostaria, teria uma oportunidade de estar na seleção nacional e o meu pensamento era ser campeã nacional, nós costumávamos dizer que era o mínimo que nós tínhamos que conseguir, era sermos as melhores do país porque era a força, tinha a possibilidade de pagar para ir às competições e nós não tínhamos essa possibilidade, não havia plano B, eu digo sempre, só dá para lá, para mim, e não havia essa possibilidade, nós não tínhamos recursos financeiros, então o meu primeiro pensamento era ser campeã nacional, nem se punha outro objetivo e daí surge a seleção, surge a oportunidade de estar na seleção e a partir daí eu só dependia de mim, comecei a viajar, ganhei várias medalhas, mas percebi que tinha que treinar ainda mais se queria chegar a um patamar mais elevado de ser as melhores do mundo na minha altura júnior e então tive muito cedo essa consciência que eu podia ser das melhores do mundo, mas que eu tinha que trabalhar mais e eu sinto que tive sorte em ter essa, ter tido a capacidade de ter essa consciência porque eu tinha 15, 16 anos e pensar, não, eu tenho que trabalhar mais para conseguir ser melhor, mas eu consigo se fizer assim e havia uma bolsa na altura da Federação da Alta Competição, se nós entrassemos na Alta Competição de Estatuto, da Alta Competição tínhamos uma bolsa mensal, que eu não lembro-se no mínimo acho que era 350 euros na altura, há 20 anos atrás, há mais, era muito, para mim era muito, e então isso também foi uma ajuda porque tanto eu como a minha irmã ganhámos essa bolsa, essa bolsa mensal e aliviávamos um bocadinho as despesas para a minha mãe e então a partir daí as coisas começaram a ser, não direi mais fáceis, mas mais suaves, porque depois só dependia de nós, só dependia de trabalharmos e a nossa motivação nunca foi financeira, nós precisávamos da parte financeira, precisávamos da parte financeira para se poder dedicar ao justo, sermos melhores e o resto aconteceu com uma, com uma creche, uma consequência. Nós acho que quando nós combinámos a encontrar-nos hoje, disseste-me, eu de manhã treino, ao fim da tarde treino, portanto tem que ser ali à tarde, é sempre assim. É sempre neste intervalo, porque eu treino sempre de manhã, faço a parte física, fisioterapia também, neste caso também estou a fazer fisioterapia e no fim do dia faço sempre o treino de judo, que é o, faço a parte técnica, luto, tática, é um treino mais completo. Isso é todos os dias. Eu já não me lembro em que os Jogos Olímpicos foi, mas lembro-me de se ver competir, a primeira vez que eu tomei atenção, tu estavas a competir e não ganhaste uma medalha e a forma como tu reagiste foi o caminho que se fez até aqui e agora vou fazer mais e essa consciência muito exata do caminho que se fez até ali para depois continuar, tu eras muito nova e tinhas muito essa consciência, era assim uma coisa muito impactante. Foi muito grande, isso deve ter sido em Londres e ou foi em Londres ou foi em Pequim, porque foram duas derrotas muito duras, mas eu era muito confiante no que eu ainda podia fazer se continuasse a trabalhar e embora tivesse a sofrer literalmente muito, sabia que só ia depender de mim criar mais oportunidades para conseguir. Acho que aquilo que tem feito sempre muita diferença na minha carreira realmente, que eu também acho que não tem mérito nenhum, porque eu acho que essas coisas não sei se nascem connosco, que é a minha capacidade psicológica. Psicologicamente sou muito, muito forte, sou muito resiliente, sofro como todas as pessoas, mas continuo. E então ter tido sempre essa parte psicológica muito, muito forte, ajudou com que eu nunca desistisse e quisesse sempre mais e fizesse sempre por mais, mesmo quando as coisas não estavam a correr bem. Há uma coisa que eu já vi em mais uma entrevista tua e fiquei, que fico com a ideia, não sei se certa ou se errada, quando tu competias em menos de 52 quilos e decidiste competir em menos de 57 quilos, porque achaste que te fazia mal estar a perder peso para competir nos menos de 52. Tomaste essa decisão muito sozinha, não é? É uma decisão que pode ser sozinha ou não, mas às vezes as pessoas têm 70 gonfiantes para a tomar. Eu senti que não dava mais para mim, eu tinha feito o campeonato do mundo em 2007, tinha perdido 10 quilos, mais de 10 quilos, tinha perdido mais de 10 quilos e sabia que em termos de rendimento, eu era muito nova e sabia que em termos de rendimento eu não ia continuar a ter o mesmo rendimento se continuasse a tirar 10 quilos ou 7 ou 8 do meu recorde, cada vez que tivesse que competir, porque nós fazemos muitas competições ao longo do ano, portanto isso era insustentável, fisicamente, fisiologicamente e então lá está, vem um pouco daquela de ser pragmática, que eu acho que sou muito pragmática e daquela confiança que eu sempre tive, não, eu vou arranjar uma forma disto funcionar e infelizmente funcionou, no ano a seguir eu fui número 1 no mundo, vice-campeã do mundo, campeã da Europa, pronto, as coisas funcionaram ainda melhor, tenho que dizer melhor do que eu espetei, mas são sempre decisões muito difíceis de tomar, porque nós temos de ter confiança que vai dar certo, as categorias são diferentes, é uma forma de lutar diferente, então não é fácil. Há uma, tu tens uma posição invejável no mundo judio e no mundo do desporto de uma forma geral, ou seja, és super afirmada, toda a gente reconhece o teu trabalho, a tua resiliência, a tua capacidade de fazer impossíveis, mas tens também uma postura de solidariedade muito forte e foi por isso que nós conversámos as duas pela primeira vez, porque te telefonei também sobre isso e já tínhamos conversado sobre isso contigo, porque num momento em que podias ter uma posição bastante confortável, decidiste começar a achar que os atletas têm que ser respeitados e denunciar o que estava mal na Federação do Judo. Sim. E esse é um caminho, ou seja, há pouco na conversa disseste-me, eu vim de um bairro social, foi uma vida complicada, aprendemos a cuidar uns dos outros, temos essa consciência, cuidar uns dos outros, temos essa ideia de solidariedade. Na verdade, tu expuseste para expor uma situação que está mal, entretanto foi aberta uma auditoria, entretanto tem que haver mudanças na Federação do Judo, quando podias estar numa posição bastante confortável, porque percebeste que a situação era insustentável, ou seja, que era insustentável para os atletas como um todo, não exatamente para ti. Para mim. Exato. Eu acho que, o que é que é o conforto? Eu podia ter ficado numa situação supostamente confortável, porque quando falámos em reunião com o Presidente, antes de se tornar tudo público, quando falámos com as melhores das intenções, em que expusemos aquilo que achámos que não estava a correr bem, apresentámos sugestões, pedimos por favor, para que algumas coisas mudassem, e a mim foi-me dito que eu poderia fazer o que eu quisesse, só teria que apresentar o meu plano, que a minha situação estava resolvida, eu podia fazer o que eu quisesse, como eu quisesse, mas aquela reunião era uma reunião de equipa, era uma reunião de grupo, eu já tinha definido há muito tempo que eu não tinha ido lá para falar de mim, eu tinha ido lá para falar de todos, da situação que afetava a todos aqueles que estavam em posição e que tiveram coragem de tomar uma posição, e portanto para mim era impensável. Eu acho que para mim o conforto é eu fazer aquilo que eu posso fazer para melhorar as coisas, não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta e as causas que eu acredito. Para mim ia ser muito mais desconfortável, eu podia viajar, não ter que ir a todos os estágios de sernaxe, podia fazer tudo, mas sabia que eles não estavam a ter acesso àquilo que eu considero que eles tinham direito de ter acesso. Para mim isso ia ser muito mais desconfortável do que tomar uma posição com eles e dizer não, isto está errado, e expor a maneira como acabámos por ser tratados, nessa reunião acabámos por ser ainda mais maltratados, e para mim nessa reunião eu percebi que o diálogo, não havia capacidade de diálogo, não havia possibilidade de ter um diálogo de bom senso e que não íamos conseguir resolver nada ali internamente e em quatro paredes em que as contas aconteciam e ninguém sabia nada. Foi muito claro para mim que isso não ia acontecer e não houve qualquer... Em qualquer momento eu duvidei que eu não seguiria com eles até ao fim nesta tomada de posição. Estou muito orgulhosa do que nós fizemos, as pessoas dizem que nós tivemos coragem e eu digo sempre, acima de coragem estávamos desesperados, sinceramente. Tinha que mudar, não era? Estávamos desesperados, alguma coisa tinha que mudar e a única coisa que nós podíamos fazer realmente era falar, era expor aquilo que estava a acontecer e acho que muitas coisas deixámos nós em silêncio. Para quem não percebe muito o que é que se está a passar, não é possível fazer desporto de alta competição sem estar de uma federação. Exato. As federações são... Eu não posso demitir. Exatamente, ou seja, não é possível, então não achas que a federação vai fazer de outra maneira. Não é possível, ou seja... Tinha vontade de me demitir e não podia. A legislação portuguesa sobre isso é claro. Ou seja, as federações têm utilidade pública, têm que ser instituições que é decretada utilidade pública e têm o exclusivo da organização, da representação da modalidade no país. E, portanto, quando uma federação funciona mal, significa que os atletas não conseguem competir internacionalmente, nem nacionalmente, porque a federação está a ser um problema e não uma solução. Não, exatamente, nós, as decisões, em termos de planeamento, em termos de permissões, quem é que vai competir, quem é que faz estágios, quem é que não faz estágios, nós vamos sentir todos, nós vamos, já são os atletas que vão sentir as consequências dessas decisões e, no entanto, nós não podemos simplesmente dizer, está bem, então vou representar a outra federação, vou fazer o quê? Vou representar a outro país. Isso é uma coisa que é o extremo, quer dizer, ninguém quer isso. Nós ficamos dependentes das decisões de quem manda. E quando essas decisões são feitas, centradas numa só pessoa, óbvio que as contas não funcionam bem. Vocês, nas vossas denúncias, falaram do facto de terem que ir treinar obrigatoriamente para Coimbra, que é uma coisa que tinha sido mais ou menos consensual durante o tempo da pandemia, quando houve confinamento para vos proteger do Covid, irem todos para o mesmo sítio treinar com determinadas regras, mas depois, depois quando isso foi ultrapassado, era só uma forma de não vos permitir treinar ou de tornar o vosso cotidiano insuportável, de toda a gente, todo o país tinha que treinar em Coimbra, não é? Não sei o que aconteceu, é ser mais. O que aconteceu foi, tentando resumir, porque é complexo, o que aconteceu quando começou a pandemia, a Federação com o Governo arranjou uma solução, que era nós estarmos num plano supostamente temporário, a treinar em Cernas, em Coimbra, e estivemos lá mais de dois anos, e enquanto havia a situação do Covid, enquanto estávamos em bolha, mesmo na Federação Internacional de Júdos, não estavam a ser organizados estágios, e então eu acho que foi uma solução boa, já disse isso, sempre disse que foi uma solução boa, porque podíamos estar a treinar com a seleção, todos os que estavam ali, algumas seleções vieram também treinar connosco, porque era um sistema protegido, estávamos todos em bolha, e estávamos todos testados e tudo mais, portanto era uma solução, só que era uma solução que era temporária. A partir do momento que o mundo abre, por assim dizer, começam a acontecer estágios internacionais, e só para contextualizar, a preparação do atleta, do judo, é normal haver estágios internacionais, em que as seleções treinam entre si, com regularidade. Houve agora um no Japão, vai haver já em janeiro vários, e todos os meses há estágios internacionais, nós treinamos sempre entre nós, faz parte da preparação do atleta da unida. Ou seja, se vocês não treinam com seleções de outros países, não têm adversários à vossa altura com que treinaram. E o que é que começou a acontecer? As pessoas começaram a fazer estágios internacionais, nós continuámos a fazer praticamente só os estágios em Sernais, em Sernais já ia muito pouca gente treinar, ou seja, já tínhamos poucos recursos humanos, chamemos assim, que eram poucas pessoas, e as poucas pessoas que tínhamos. Temos que ver que nós somos os atletas mais velhos e mais experientes, ou seja, nós também precisamos de alguém que nos estimou, que nos crie esse desafio, e isso não estava a acontecer ali. Então, basicamente, o que nós pedimos era se podíamos, para além dos estágios em Sernais, diminuir a carga dos estágios em Sernais, uma vez que praticamente, às vezes não havia praticamente ninguém para treinar, nós tínhamos que nos deslocar para Sernais para treinar, e eu cheguei a levar pessoas para treinar comigo em Sernais, porque lá não ia haver. Não eram pessoas que eram da seleção, pessoas que eu convidei para vir comigo. Portanto, começou a deixar de fazer sentido, como é que nós tínhamos que ir sempre para Sernais, e o resto do mundo inteiro continuava a fazer estágios internacionais. E vocês ficavam fechados e, portanto, deixavam... E os resultados, no fim do ano, este início de ano, começaram a decair, eu comecei a fazer estágios internacionais, porque eu comecei a ter permissão para isso, e a equipa não. E não vale a pena, com o que se falou muito, os resultados de 2019, 2020, vamos ficar a falar do passado, nós estávamos a falar do presente. No presente, os resultados estavam a decair, e nós apresentámos isso. Se vocês deixavam de ter acesso a estágios internacionais, não podiam ter resultados agora, porque não estavam a treinar a vosso nível. E nós tentámos passar essa mensagem. Atenção, nós estamos a ter resultados menos bons, nós achamos e queremos que exijam mais de nós, foi mesmo isso que nós dissemos, e queremos ter mais resultados, e achamos que estamos a ser prejudicados, porque estamos sempre em Coimbra, em Sernais, não era a questão de estarmos em Coimbra, que também muito se tentou fazer que fosse por aí. Podíamos estar em Coimbra, se houvesse muita gente para treinar, e se houvesse uma estrutura realmente que funcionasse. O pavilhão de Coimbra chegam a estar 7 graus lá dentro. Portanto, por uma solução temporária, tudo bem, mas não vamos dizer que era um pavilhão que tinha todas as condições necessárias. Então, quando nós tentámos apresentar esses argumentos, foi o que se viu. Aliás, nós vimos ditos coisas como que tu não serias suficientemente cuidadosa com a tua vida para estar-te a mais alto nível, etc. Ou seja, uma série de argumentos de até... Assim, no mínimo desadequados, não é? Ou seja, olha-se para uma das melhores atletas do país e diz, não, o problema dela é que ela se calhar gosta de ir para os copos antes de competir. Exato. É difícil acreditar nisso. Exato. E para nós foi, sinceramente, foi um período, e tem sido, tem sido, porque não vejo como terminar, tem sido um período muito duro psicologicamente, porque obviamente que vemos muitas coisas e muitas ofensas que nos magoaram, que ofenderam muito, e não sentimos sempre que as pessoas, não digo as pessoas, mas mesmo as pessoas do meio, às vezes não compreenderam o que é que se estava a passar, ouviram só um lado. Acho que muita coisa foi descontextualizada, obviamente, e nós não tínhamos energia, nem queremos estar todas as semanas a desmentir. Nós queremos... Até porque estão concentradas, entretanto, os trans nas competições... Exato, nós queremos ser factos. Acho que ainda há muita coisa por se resolver e certamente não vamos deixar as coisas assim. Acho que aconteceram... Entretanto, há uma auditoria que é feita pelo Instituto do Desporto. Sim. Entretanto, o Presidente da Federação foi destituído, embora continuem funções, e, portanto, temos uma situação um bocadinho estranha. A situação é... Eu quero acreditar no sistema, e nós tivemos sempre muito apoio, mas é frustrante, é frustrante, quando o IPDJ faz uma investigação, essa investigação decorre, comprovam-se as três denúncias que tinham sido feitas, é sugerido à Federação que se revise uma Assembleia e que haja a destituição do Presidente, e isso acontece oficialmente. O Presidente deixa de ser Presidente. No entanto, é o Presidente, agora ex-Presidente, que continua em funções, segundo eu me disseram que foi acordado na Assembleia, até às próximas eleições, em que se quer recandidatar. Então, parece que a pessoa foi sujeita a um inquérito, o inquérito foi comprovado que as acusações eram verdadeiras, no papel a pessoa deixa de exercer funções, na vida real continua tudo igual. E isso não pode deixar de ser frustrante. E a questão, que é uma questão de saúde da democracia, se quiseres, é uma questão política, que é qual é o papel dos atletas nisto tudo. Porque as federações é suposto a organizarem o desporto, o Estado dá-lhes o exclusivo de organizarem. Mas quer dizer, o desporto existe com os atletas, sem os atletas o desporto não existe. Portanto, qual é o papel? A ideia que eu tenho é que nas várias federações, e até de casos que acompanhámos noutras federações, lembro-me, por exemplo, a Torreção Portuguesa de Futebol, a determinada altura achava que devia limitar o salário das mulheres, mas não dos homens. E há uma certa política de, se os atletas se exprimem, é como se estivessem a atacar as condições do dispor-se de se desenvolver ao mais alto nível. Mas depois então perguntamos, se os atletas não podem exprimir o que acham, são os caminhos da federação, e as federações é que decidem como é que se faz o desporto, mas o desporto não existe sem os atletas, como é que é possível tomar boas decisões? Qual é o papel dos atletas nisto? Que voz é que eles têm no seu próprio caminho? É isso. Infelizmente o que eu sinto, o que eu tenho sentido, é que os atletas que são os que sofrem as consequências das decisões tomadas no escritório, como eu costumo dizer, são aqueles que podem, podem, exprimir-se, mas nem sempre vão ser ouvidos, e não tendo uma determinada voz, uma determinada posição, podem depois sofrer consequências de se estarem a exprimir, podem sofrer represálias, porque se nós, que já temos algum reconhecimento, alguma voz, sofremos represálias, sentimos que sofremos represálias, e os atletas que não têm a nossa voz, que não têm a nossa exposição, ou seja, nós estamos justos que fizemos as consequências positivas ou negativas, mas depois se nos quisermos expressar sobre alguma coisa que não esteja a correr bem, também ficamos de mãos atadas, ou temos mesmo muita coragem e pensamos, não, vamos fazer o possível, e temos alguma voz que foi o nosso caso, ou eu imagino quantos atletas, e recebi muitas mensagens, recebi muitas mensagens de atletas, de pais de atletas, mesmo do judo, e sem ser do judo, mas muitas sem ser do judo, recebemos muitas mensagens de pessoas que se sentem da mesma forma, mas que não têm poder nenhum, porque se uma pessoa dessas, se um atleta desses faz alguma queixa, a seguir quem está na federação tem todo o poder para usar os recursos, de certa forma, e ter represálias nos atletas, portanto, é muito difícil, é muito frustrante, acho que, sinceramente, não sei o quê, mas alguma coisa devia mudar no sistema, alguma coisa devia mudar na lei desportiva, porque, a partir do momento que uma pessoa é presidente, não pode simplesmente ser presidente e fazer as coisas como quer, e os atletas, quer dizer, desde que eu comecei a expressar publicamente, já me chamaram de mentora, já me disseram que eu estava a mentir, eu fiquei desiludida, e amagoada com essa, muito nessa altura, porque eu pensei, como é que é possível, está toda a gente a ouvir, não sou eu que estou a dizer, não era eu que estava a dizer, era uma pessoa a falar assim, de mim, se eu sou atleta que sou, e alguém tem, e não acontece nada, se alguém pode falar assim, e se sente à vontade, para falar assim, de uma atleta como eu, e os outros atletas, fará os outros atletas, foi uma falta de respeito, que eu expressei a minha opinião, nós estamos em democracia, liberdade de expressão, e eu fui super atacada, há uma liberdade de expressão, que não chega aos atletas, o desporto é uma área, ainda com muito pouca democracia, eu não ataquei ninguém, eu expressei a minha opinião, sobre o que eu achava, que não estava correto, não ataquei, ninguém da parte pessoal, eu não, eu fui atacada, na vertente pessoal, não só eu, como os meus colegas, eu acho que isso é, é uma vergonha, mas também é uma prova, de que realmente, alguma coisa não estava bem, e que nós não estávamos a inventar nada. Para lá das denúncias sobre o funcionamento da federação, do ponto estrito da vossa preparação, dos vossos treinos, da vossa capacidade de treinar, etc., há nas vossas denúncias também, essa ideia do assédio contra os atletas, uma das coisas que existe, por exemplo, que vocês chamaram a atenção, julgo que foste mesmo tu que o disseste, é que acaba até por haver um certo discurso xenófobo, em relação a atletas que são portugueses, mas cuja origem é bem, como é normal, não é? Em todos os desportes, espero eu, em tudo que nós gostamos do mundo, em que as pessoas circulam, que é, ou seja, e quando nós lemos, ou seja, o Estado não organiza o desporto, o Estado diz às federações para organizarem o desporto, depois diz às federações, então vocês têm utilidade pública, dá-lhes dinheiro, financia-as, paga-as, e diz, entre outras coisas, que as federações, para lá da responsabilidade de organizarem as competições, têm mais ou menos obrigações democráticas, ou seja, o estatuto das federações, diz coisas como, eles têm que ter formas de funcionamento, que previnem a violência, que previnem a corrupção, que previnem a dopagem, que previnem o racismo, que previnem a xenofobia, e isto parece tudo muito bonito, e depois nós lemos as vossas denúncias, e percebemos que se os atletas não têm a voz nas federações, nós podemos escrever isto tudo nas leis, mas na prática, os atletas depois são sujeitos a todas as pressões. É como eu disse, eu senti isso, eu senti isso, senti como portuguesa, nascida em território português, senti vergonha alheia, senti que não podia ficar calada, e não fazer parte, dessa denúncia, foi como eu senti as coisas, foi como eu acredito, que elas aconteceram, para uns pode ser interpretado de uma maneira, para outros pode ser interpretado de outra maneira, se alguém se está a referir a um atleta, tu que vieste do Brasil, para mim isso pode ter, pode interpretar como quiserem, que eu interpreto como quiser, eu interpreto da minha maneira, acho isso errado, acho isso errado, seja um atleta que nasceu em Portugal, território português, seja um atleta que nasceu em território brasileiro, não interessa, tem nacionalidade portuguesa, é português, e tem que ser tratado, como qualquer outro atleta português, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, com a mesma liberdade de expressão, está como um cidadão, que nasce em outro território, e se nacionaliza, naturaliza português, é português. Achas que há uma certa, como é que eu quero dizer, eu às vezes quando leio as declarações, que são feitas contra os atletas, que dão a voz, uma certa infantilização dos atletas, como quem diz, vocês vão lá competir, e fazer exercício, agora se ponham a pensar, ou a dizer, como é que acham que devem ser, ser tratado, sobre isso, eu acho que, eu acho que, tentou-se passar, a imagem de que éramos caprichosos, que éramos mimados, e que estávamos a exigir demais, tentou-se muito, descontextualizar, aquilo que era a nossa verdadeira queixa, e no fundo, resumindo a nossa queixa, o nosso pedido, antes de tudo, antes de tudo se tornasse público, era, por favor, deixa-nos treinar mais, para sermos mais fortes, e isto não é, uma frase bonita, não é para parecer bem, é basicamente, era mesmo o que nós estávamos a querer dizer, porque somos competitivos, queremos ganhar mais, achamos que podemos fazer melhor, e sentíamos que podíamos fazer melhor, mas que não nos estavam a dar a oportunidade, de ter condições para fazer melhor, só que se estivermos a falar com alguém, que sempre que houve uma opinião contrária, vê como um ataque, e eu acho que isso diz mais sobre a pessoa, do que sobre nós, então aí vemos que é difícil que as coisas mudem, porque numa democracia, seja em que contexto for, em que contexto for não, seja em que tipo de ambiente for, a partir do momento que nós trocamos ideias, seja de opinião diferente, é como acontece entre os partidos, um partido tem uma opinião, outro partido tem outra opinião, e é troca de ideias, e vamos ver daí o que é que pode ser feito, e o que é que realmente funciona, agora sempre que isso acontecer, for visto como um ataque, não há espaço para evoluir, há espaço para ditaduras, e não é isso que nós queremos. Claro, e a ideia que fica, é que há uma certa, ou seja, a sensação de que, se os atletas reclamam, e dizem coisas em público, estão a destabilizar o desporto, a preparação, não estão concentrados no suficiente, mas depois, do outro lado, pode-se fazer qualquer coisa, porque entretanto, estavas a partir para uma competição, e a selecionadora nacional, é despedida por meio. É, não é isso. Eu pergunto-me, se não é isso, então uma desestabilização, da capacidade de... no dia antes de eu viajar, não foi despedida, como disseram, foi afastada e aconselhada, a falar com os advogados, entretanto, foi despedida oficialmente. Há muitas formas de dizer as coisas. Entre o presidente sair, entre o presidente ser oficialmente destituído ou não, foi mesmo despedida, formalmente. Então, isso, antes de viajar, dizerem que eu podia, festas com álcool, tenho que morrer. Isso também foi antes de uma competição, quer dizer, é isso, os atletas não podiam expressar a opinião relativamente àquilo que achavam que não estavam bem, mas, por outro lado, o presidente podia dizer o que quisesse, quando quisesse, em qualquer momento. Só que, o que eu penso é assim, as pessoas viram isso, não viram? Então, imagina o que não viram. Enquanto que, na nossa parte, acho que ninguém viu, nunca tivemos um discurso negativo, é a primeira vez que eu estou a falar sobre isso numa entrevista, acho que nunca falei. Fiz dois posts, não sabia, dois posts, foram semanas, e semanas, e entrevistas, e mais entrevistas, contra nós, e é isso, da outra parte, foram ataques atrás de ataques, e coisas que não consideramos verdade, e o que é que nós fizemos? Tivemos praticamente sempre a incidência, portanto, eu acho que só isso já diz muita coisa. E a noção que tu tens, é que noutras federações, e noutros de esportes, as situações, ainda que sejam diferentes, ou seja, nós aqui temos uma situação complicada, claro. Bem, haverá situações diferentes, sabe? Sim. As esportes mexem com muito mais nerdo que outros, independente do que acontece, nós, por exemplo, ainda queremos ouvir a Federação Portuguesa de Futebol no Parlamento, sobre se ajudou ou não pessoas a fugirem ao fisco, porque achamos que já que o organismo com utilidade pública, devia comportar-se bem para com o Estado português, mas enfim, ou seja, as situações são muito diversas nas federações, mas esta ideia dos atletas, sentirem-se alvo de perseguição, ou de assédio, quando tentam falar sobre as condições do seu trabalho, sobre as decisões, ou com o que se passa, é uma, tens noção de que é uma coisa que acontece em vários desportes, ou seja, que os atletas estão muito... Tenho consciência que sim, acredito que sim, acredito que há mais, haverão federações também que funcionam bem, há federações, acredito, que existem federações onde as pessoas sirvam o desporto, e não sirvam do desporto, que é esse o grande problema, mas, acredito que há muitos problemas em muitas federações, que não chegam à luz do dia, porque as pessoas não têm voz, não têm a mesma exposição mediática, e sabem que no fundo nós estamos a sentir um grande desgaste psicológico, e temos tanta gente do nosso lado, tanta gente que nos aconselha, tanta gente que nos apoia, tanta gente que deu atenção à nossa causa, e estamos tão cansados, desgastados emocionalmente e psicologicamente com esta situação, e tem sido tão difícil tudo, eu imagino essas pessoas, é esses atletas, jovens atletas, é muito, muito, muito difícil para um atleta ter voz, e realmente tem que ter sorte de estar numa federação, em que as pessoas querem realmente dar oportunidade aos atletas, de serem o melhor que eles consigam ser, porque isso tem que acontecer, nós podemos não ter as melhores condições do mundo, mas nós temos que pegar em tudo o que temos, para tentar sermos o melhor que conseguirmos no mundo, ou nesses atletas em Portugal, no caso dos atletas na seleção nacional, nós temos que pegar em todos os recursos, e eu sinto que isso não acontece sempre, não estamos aqui a dizer que temos que ter as mesmas capacidades, de uma França, do Japão, porque o país tem limitações, nós temos que aceitar as limitações que temos, temos que querer usar todos os recursos possíveis, bem direcionados, eu não acho que há assim tanta falta de dinheiro, eu acho que não havendo possibilidade de haver mais investimento financeiro, tem que se pegar mais no investimento que existe, e giri-lo de forma melhor, e quando vem alguém dizer assim, espera, eu acho que não estão a fazer bem essa gestão financeira, nós não pedimos mais dinheiro, nunca, nós não pedimos mais dinheiro, nós pedimos uma gestão mais eficaz, mais eficiente, portanto, não nos podem acusar disso, também fomos acusados, não estou em erro, queríamos assim, off the record, nos bastidores, nós não pedimos mais dinheiro, as deslocações para Coimbra, nós recebíamos menos, do que gastávamos para ir para Coimbra, e só pedimos, que fosse ajustado, que o valor, que gastávamos para ir para Coimbra, fosse ajustado, estávamos a pagar para ir para um estágio, em que nós não acreditávamos no trabalho, sim, estavam a pagar para ir fazer um treino, que nós sentíamos que não chegava, para as nossas necessidades, então era muito frustrante, portanto, só para reforçar, nós não pedimos dinheiro, e nós o que acreditamos é que, não tendo os recursos financeiros, das potências mundiais, temos que usar melhor os recursos financeiros que temos, e temos que ter alguém, no poder, na gestão das federações, que tenha esse compromisso, e quando não houver, não precisa ouvir mais os atletas, provavelmente, sem dúvida, acho que tanto o governo, nós confiamos nos atletas, para que eles fazerem a competição, a competição, é uma coisa tão complexa, vocês gerem percursos tão complexos, tomem decisões tão complexas, tão difíceis, e depois não podem ser ouvidos, sim, eu acho que, tanto o governo, com o Instituto Português da Juventude, todos os organismos, todas as entidades desportivas, têm que estar mais próximas das federações, têm que, têm que estar mais próximas do que está a acontecer, só assim, fiscalizando mais, estando mais próximas, tendo mais contacto com os atletas, é que podem ter uma maior consciência do que realmente está a acontecer, e tentando resolver os problemas, para que nunca chegue, aquilo que nos aconteceu, se bem que aquilo que nos aconteceu, quer dizer, eu espero que tenha sido uma situação que não seja tão grave noutras federações, porque às vezes uma coisa é a instituição não funcionar bem, o que já é mau, em termos de gestão, mas ainda os atletas serem tratados da forma como nós fomos, então isso é surreal. No teu caso, dizias-me há pouco, o judo é bastante paritário, não é? Vão 18 mulheres e 18 homens aos Jogos Olímpicos, é desse ponto de vista uma modalidade diferente, e tu és uma mulher muito afirmada, mas sentes que é mais difícil ser mulher de um desporto? É mais difícil ser mulher na vida. Infelizmente, quando eu era nova, acho que era mais naívo, não sei se estava... Não sei, acho que entretanto, a vida fez-me perceber que... Não, é muito mais difícil ser mulher, é muito mais difícil ser mulher, é muito mais difícil ter voz enquanto mulher, os efeitos... Eu sinto que os efeitos desportivos da mulher são sempre celebrados de outra forma, os efeitos dos homens no desporto são celebrados de uma forma que me parece mais efusiva, mais inalcançável, foi feito algo que realmente mais ninguém podia... Mais extraordinário. E eu tenho sentido muito isso. E com esta situação toda, tenho sentido ainda mais, que é essa... essa dificuldade de entender que a mulher também fala. a mulher... Acabou essa situação do homem falar para a mulher, isso... Nós temos direito a expressar-nos e não é porque somos descontravadas emocionais, nós temos inteligência e capacidade para nos expressarmos e expormos a nossa opinião, seja ela certa ou errada, nós temos esse direito. Quem disse que nós não nos podemos expressar? E parece que ficam... que os homens ficam assim mais incomodados e nós sentimos muito isso neste grupo que assinou a carta aberta na altura. Éramos sete, agora somos seis, que houve uma atleta que se redimiu. Era maioritariamente feito de mulheres. Era maioritariamente feito de mulheres. Então acho que isso... talvez tenha incomodado ainda mais. Talvez tenha incomodado ainda mais, mas nós temos que ter essa consciência e continuar a lutar. E quanto mais temos consciência, mais temos que resistir e mais temos que lutar. Por outro lado, sem dúvida que nesta luta, tal como em todas as lutas, em que há dois lados, em que um está a sofrer... está a sofrer algum tipo de diminuição, chamamos-nos assim, precisamos sempre... Nós precisamos de homens que também se envolvam na nossa causa, homens que também defendam as mulheres, homens que reconheçam a voz das mulheres e que apontem os dedos aos outros homens. Esses homens não têm que ter problemas de se expressarem e estar nessa luta connosco. Sem dúvida que também precisamos e sem dúvida, felizmente, que eles também existem. Mas é isso. Sem dúvida que... é muito mais difícil ser mulher, mas quanto mais nos consciencializamos disso, mais temos que continuar a lutar para que essa desigualdade... Qualquer dia não estejamos a falar sobre isso. Não sei se vamos estar vivos. Nós lutaremos por isso. Mas vamos lutar por isso. Fazemos a nossa parte. Agora, para acabar a nossa conversa, há uma coisa que faz um grupo... Um grupo que foi muito importante no humor internacional, os Monty Python, que é... E agora para uma coisa completamente diferente. É só uma desigualdade. Uma desigualdade? A mão de seus braços. E agora, para uma coisa completamente diferente, eu queria falar de Judo. Nós estivemos a falar sobretudo da organização do Judo. Há uma coisa muito bonita na forma como acho que tu explicas isto às vezes, que é a maneira como nós... Como o Judo, cada atleta cresce com o seu adversário. E como mede o seu adversário. Como é que é esse... Esse lado de cuidado do Judo, que é tão... Que parece tão especial no desporto? O Judo tem essa particularidade que eu acho muito... Muito especial. E lá está. E isto leva-nos aos estádios. Nós treinamos sempre... Apesar de ser uma modalidade individual, nós treinamos sempre diretamente com outra pessoa. Com um parceiro. E quanto mais... De forte, quanto mais dificuldade é um desapresentar, mais soluções nós temos que procurar. Então isso faz com que haja uma evolução. Quanto mais forte for o meu adversário, mais soluções eu vou ter que ter. E para eu as sentir, eu tenho que treinar diretamente com ele. E é daí que nós fazemos tantos estágios e temos que treinar com os melhores do mundo. Porque é treinar com os melhores do mundo, entre nós, que é quase um jogo de xadrez. Ele apresenta-me uma jogada e eu tenho que perceber o que é que dali eu posso fazer. Mas... Daí vai... É a minha evolução. Técnica... Os vossos maiores adversários são também os vossos maiores aliados de estreia. São. É sempre... Aqueles que são os nossos maiores rivais, sem dúvida que toda a gente sentirá a mesma coisa, que são aqueles que nos fizeram evoluir mais. Porque tivemos que procurar soluções para ganhar. Soluções técnicas, soluções táticas. Então eu acho que o Judo tem muito essa particularidade. Nós não vemos a competitividade como uma coisa negativa. Nós vemos a competitividade como uma coisa positiva. Quanto mais, pelo menos, eu acho que é assim de modo geral, eu vejo muito assim, quanto mais competitivo for o meu adversário, quanto mais dificuldade me criar, mais soluções e mais... Eu vou ter que evoluir nesse sentido de ir ao encontro, de tentar ganhar. E então, apesar de ser um desporto individual, ter muito essa... essa particularidade, precisarmos do nosso adversário, precisarmos dos nossos parceiros de treino para evoluir. Nunca treinamos sozinho. Nós só estamos sozinhos no... Só lá dentro da área. O treino é com outras pessoas, diretamente, não é? E o aquecimento é com outras pessoas. Então nós só, mesmo dentro do tapete, é que estamos sozinhos. O desporto tem essa maravilha de, mesmo quando é competição, só é bonito e só se desenvolve com a ideia de comunidade. Exatamente. Eu acho que isso... Não é cada um por si. Nunca é cada um por si. Nunca ninguém chegou a vir sozinho. Acho que é isso que nós temos sempre que pensar. Não é só no desporto, mas na vida. É isso. Obrigada, Thelma. Muito obrigada. Obrigada. A produção deste episódio contou com o apoio de Diana Mendes, Fábio de Figueiredo, João Corvelo e Miguel Bordal. A música é de João Martins. Podes subscrever o Contra Regra no YouTube, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na plataforma de podcasts que utilizas.